A Triple Dark Blade é a espada mais cobiçada do Block Street, mas como eu sou apenas um mero mortal, eu não posso ter essa espada, então eu decidi pegar a Dark Blade normal. O único problema é que essa espada é uma bosta no V1, e me disseram aí que ela no V2 fica uma delicinha. Mas antes de continuar, eu vou te mostrar aonde eu consegui ela. Já pensou em comprar gamepads do seu jogo favorito? Ou até mesmo os robux por um preço bem mais barato, e que com certeza vai caber no seu bolso. Ai borracha, mas eu nunca pensei nisso. Amigo, você tá pensando agora, então cala a boca e escuta. Na minha conta eu tenho todas as gamepads, várias frutas permanentes, e mais de 20 mil robux sobrando. Você até deve achar que eu sou rico, porque os robux estão muito caros. Mas como eu não sou bobo nem nada, peguei tudo isso lá na Bloxmania. Ela é uma loja 100% confiável, onde você pode comprar suas gamepads, robux, ou qualquer outra coisa que você quiser por um precinho muito gostoso. Se liga, a Ioro vale 1.200 robux, que dá uns 80 contas. Mas aqui na Bloxmania, tu pega por 33, e não para por aí. Se tu vir aqui em sorteios e clicar aqui, tu já tá concorrendo a uma kitsune permanente. Ai borracha, mas como você quer seguro? Você pode ver as centenas de avaliações que tem lá. Mas aí é tudo bot. Meu amigo, tu acha que algum bot vai ter o nome de Cristiano Ronaldo Flamenguista? Eles também trabalham com outros jogos, como por exemplo, King Legacy, Anime Fighters e o Anime Champions. Além de tudo isso, é uma grande comunidade onde você pode conversar, ou pedir aquela boa ajuda pra caçar leviatã. Vou deixar o link na descrição e no comentário fixado. É o seguinte, Snow, primeiramente, olha o meu rabo. Meu rabo, meu rabo. Eu tenho um 2 agora, tá? Eu quero que você me ensine a pegar a Ioro V2, que eu não tenho. Eu tenho só a V1. Nem tem mais trança aqui ainda, eu tenho só a 126. Estou com 140. Como é que eu ainda? Como é que pega isso aqui? Como é que pega o Snow? Vai pra nós. Vem cá, vem. Isso aí aqui, ó. Eu sabia que era no C1, eu sabia, borracha, que era no C1. Faz anos que eu não venho a no C1, tá? Faz tempo, faz tempo. Vem muito tempo. Beleza, como é que a gente vai aqui agora? Ah, central aqui? Qual que é aqui agora? Cadê? É uma dessas casas aqui, se eu não me engano, é essa aqui, ó. É, essa aqui, essa aqui. Oxi, o cara pula rodando, bicho. Nunca nem vi isso aqui, não. Calma, eu entrei aqui, casa. Oxi. Vem da casa. Mas é essa porta aqui. Oxi. Oxi, olha o que tem aqui. Robote. Robote mega produção. Não, peraí, peraí. Tem um bilhete aqui no chão, tem um bilhete aqui no chão. Pera, Fred, borracha. Sai no mês, ceboso. Merry Xmas. Oxi, aí dentro. Merry Xmas. Happy New Year. Ô, Dudu, tu que tem de futebol aqui, por que tem o Real Madrid aqui atrás? Aqui sim, mano. Oxi, é o PSG. Isso aqui é o quê? Oxi, é o cara que troca a haki. Esse aqui? Não, é a... É não, esse aqui é o que apoia pro Hip Indra, pô. É o tamanho do haki. É real. Falando do cara aqui, é Robote mega. Liga e liga direito. Eu digo. Eu digo. X. Oxi, tá certo. X. Sai até errado, negão. Ei, mano, você viu o meu filho Indra? Eita, puxa, tu é o pai do Hip Indra? É o Robote mega, borracha. Oxi, é o dono do jogo, é? É o dono do jogo. O cara fala com gíria, bicho. Olha lá, abreviação. Obrigado. OBG. Faz o quê agora? Tem que ir pra outro canto? Como é que é? Tem que ir pra outro canto. Ih, cadê? É. Tem que falar com a casinha do cachorro aqui, ó. Ixi. Hi, bro. I can have... Poxa, o cara quer roubar com o seu Snoo. Rapaz. Como é que é isso aqui, Snoo? É, me diga. Falar novamente. Me diga o porquê. Não dê nada. Dê algo de bom. Dê algo de bom. A missão do feed começou. Ixi. Poxa. Tchalam. Só dá pra abrir com algum ataque. Dá, Ioro. Ah. Eita, poxa. É isso aqui? Lê. Lê. Ei, mano. Quando eu digo My Game 43, mestre de mim, é para se desbanir, não para ser meu verdadeiro mestre. Só você, meu mestre. Você, meu mestre. Para sempre, mano. Carta de amor, uma adquirida. Ah. Pegar as cartinhas agora, pelo mundo? Cá. Bora pro céu agora. Pro céu? Ixi. Vira anjo? Rapaz, faz tempo que eu vim aqui, hein, macho. Faz tempo. Rapaz, é só ir de casa, né, velho? Ah, olha só. Para, mestre. Meu Deus, me adiciona no Discord, mano. Oxi. Por favor, mano. Eu vou respeitar você de agora em diante. Meu Deus, você tem todo o meu respeito por derrotar todos os meus inimigos no N-Suns. Que uma carinha triste. Oxi. E passa aí. Calma aí. Caiu. Carta. É o outro, é o Z. Tá. Caraca, aqui no marinheiro. Rapaz, quase ninguém vem aqui, bicho. Quase ninguém. A última vez que eu vim nessa ilha aqui, eu não gosto de lembrar, não. Eu vim aqui só pra gravar um vídeo só que eu vim aqui. Cadê vocês? Ixi, o Snow errou. Eu vim pra cá. Tem um portal aí. Aqui, ó. Agora sim. Vem cá comigo, vai. Um instantinho. É o mais satisfeito. Ixi, tô vendo, ó. O bagulho tava meio marronzinho. Eita. Tem um coração. Isso é aqui. Só o Snow, calma aí, calma aí. Me diga que isso aqui não é uma casa noturna, por favor. Ah, um cabaré aqui, bicho. Oxi. Oxi. Ah, tá. Ah, o bagulho abre aqui isso com a mim, ó. Ah, amarelo, verde. Vermelho, amarelo. É reggae. Ah, é aqui. Eu acho que é aqui, não. É um labirinto isso aqui. Ó, tem um cara aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Aqui, 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 ó, Dudu. Se eu pegar. Para a Mestre. Carta de amor 3 adquirida. É cada merda, né, velho? Cada merda. Eu não entendi nada da história, tá? Não vou me ter. Não me ter. É só isso? Cadê o... Ah, tá. Vamos ver, vamos ver. Por que não abriu? Me diga. Ah, eu não vou saber, não. Algo estranho ocorreu na Solana Negra. Bora ver, bora ver. Virou o V2? Virou o V2? Vem com a mocha. Ah, virou, virou, virou. Deixa eu ver, Z. Tchau, Lano. Eita, poxa. Eita, poxa. Dudu, Dudu. Segura o Z, segura o Z. Segurar o Z? Sim. E aí? Vai, solta. Dá um dash agora. É sério? É só um click, só um click agora. Se liga. Ó. Não dá um dash. E esse aqui? Eita, poxa. Se segurar, ele vai mais rápido. Dá só um click com o X, só um click. Sem segurar. Vai, só um click, só um click com o X. Ah, ele vai lento, ó. Tá vendo? Tipo, ó. Vai lentão mesmo. É, segura agora, segura. Olha isso aí. É a OLG, só que a minha neta tá bugada. Ah, gostei, gostei. Daí melhor agora. E pra pegar o V3, como é que faz? Tem V3? Tem V3? Não sabia, não? Eu preciso pegar dois fichos. Dois fichos? Não. Rapaz, então calma aí. Dois fichos Darkness. Então, primeiro, a gente tem que ficar no servidor por quatro horas, não é isso? Aham. Não, não, eu acho que não precisa de quatro horas, não, tá? Eu acho. O meu amigo, ele pegou mais ou menos em duas horas os dois fichos, matando o Cia Bicha. Ah, dá pra matar o Cia Bicha. Então, eu vou falar o seguinte, bora abrir uma live no Discord, tá ligado? Chama os moleques pra ficar caçando o Cia Bicha até achar esse negócio, achar os dois, e nós faz o bagulho, pode ser? Pode. Mas calma aí, calma aí, calma aí. Antes de tudo, pra quê dois fichos? Tem que fazer o que com os dois? Primeiro, tem que spawnar o Barba Negra, e o segundo, você tem que colocar meio que um botão lá no cemitério. Ah. No cemitério. Ah, cemitério não de Cia 3, não? Então, calma aí, calma aí. Então, a gente tem que ter três no caso, né? Tipo, tem que pegar um pra mim, um pro Dudu, e tem que pegar mais um pra spawnar o Barba Negra, não é isso? Aham. Caraca, velho. Meu Deus. Tem outro negócio que, tipo, quando eu fui fazer o meu, eu, tipo, já tinha tudo, né? Os caras spawnaram lá, eu já tava com o Fist, e meio que eu não tinha as três V3, né? Que eu faltava o humano. Aí eu perdi dois Fist. Não entendi, cara. Como assim um humano? Você precisa fazer a V3? Você precisa ter todas as V3 do jogo. Todas as raças? Aham. Que? Apaziada. Eu sou Dudu 27, seja bem-vindo. Ah, meu Deus do céu, eu vou ter que upar a Anjo, a Shark, já tem um humano, já tem um ciborgo. Qual é o buff dela no V3? Acho que nenhum, acho que é só visual, se não me engano, tá? Mas é o seguinte, Eduardo, vamos ver se é quinto VP, eu e você. Tô com a espada? Sim. Porque eu tô bugado, nós vamos ter que ir pra, sei lá, Cia 2. É, vamos... E aqui não dá, não. Vamos lá pro Cia 3, pro Cia 3. Ô, Renou, leva nóis. Só o casco... Ô, Renou, vem aqui, Renou. Rapidão. Deixa um negocinho aqui. Não vai servir tanto pra mim, não. Vou ter que jogar com ponto nela, velho. Me diz uma coisa, tu quer jogar skill? Eu vou jogar skill? Tu quer jogar skill com essa espada? Exatamente, eu vou jogar skill com ela. Tem um porém, tem um porém. Eu tô com a minha T-Rex aqui, tá ligado? Que eu vou gravar um vídeo com ela e eu não gravei ainda. Então eu não vou usar fruto, eu vou só com isso aqui, isso aqui, isso aqui. Basicamente. Mas, bicho, tu tá de quem, né? É. Olha aí, olha aí. Olha só, olha só. Cadê? A lei, rapaziada, o cara tá de quem, velho. Agora, calma aí, só trocar isso aqui nos status. Não bate em mim, sim, bate a hit kill. Lá vem bater em mim, ó. Ó, otário. Calma aí, né, putz, que eu vou trocar agora. Defesa, espada e soco. Eu vou jogar de cabucha, velho. De cabucha vai ser melhor pra mim, porque eu vou conseguir stunar, né? Eu nem tenho combo e tô com o skill, tá com o solguita, portal igual de uma. Valeu? Valeu, bora. Bora. Olha, rapaz. Bora brincar assim, então. Ó, ó, assim, ó. Ó, viado, não, não dá, não dá, né? Tô jogando essa forma. Ah, é? Ah, é? Ah, é? Pega aí, então, ó. Ó. Meu Deus, isso aqui é bem ruimzinho mesmo, tá? Joga isso aqui, eu não chego isso aqui não, velho. Calma aí, ó. Ixi. Isso aqui é da hora, tá? Toma aí também. Errou, errou. Então isso, tá? Muito lag, muito... Oxi. Esse atacar é mais fácil de desviar do que uma solita. É? Vem direto. Tipo assim, ó. Homem. Keep RP lindo, tá? Keep RP lindo. O bagulho não se encaixa em uma coisa ou a outra. Toma. Morreu. Morreu, 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 morreu. Morre não, morre não. Toma aí, toma, toma. Ixi, não dá não. Ah, é? Ah, é? Ah, virou. Ah, beleza. Ah, é? Tá bom, obrigado. Tá pelo balde. Achei fácil, tá? Mas é só isso mesmo, cara. Obrigado pela sua ajuda. Agora diga uma reflexão para o vídeo. Viva na droga do mundo, mas não viva no mundo para os jogadores. Receba. Vou, não dá pra ele. Não dá pra ele? Ah.